Olá, voltamos! Olha lá, nosso bloco agora, neste bloco agora nós estávamos falando sobre os recursos humanos, sobre o pessoal que executa aí as suas atribuições, suas funções no Sistema Único de Saúde. Olha, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS só podem ser exercidos em regime de tempo integral. Se você for ocupar um cargo de direção, chefia e assessoramento no âmbito do SUS, o seu regime é um regime de tempo integral. Sendo certo que aquelas pessoas que acumulam mais de um cargo público no âmbito da competência, no âmbito de cargos relativos à saúde, essas pessoas aqui, esses servidores, podem exercer suas funções em mais de um estabelecimento vinculado ao SUS. Vale dizer, aos servidores que acumulam de forma lícita mais de um cargo público, a essas pessoas será garantida a oportunidade de realizar suas funções, suas atividades em mais de um estabelecimento, não é, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Tranquilos até aqui? Como assim, Luzinha? Não entendi. Olha só, os cargos públicos em regra são inacumuláveis, exceto em três hipóteses. Na acumulação de dois cargos de professor, um de professor com técnico científico e dois cargos da área de saúde com profissões regulamentadas. Neste caso, de dois cargos da área de saúde com profissões regulamentadas, é lícita a acumulação de dois, apenas dois cargos públicos. Então, nesse caso em que você está acumulando aí de forma legal, você que é um médico, enfermeiro, ou uma pessoa aí da área de saúde com a sua profissão aí devidamente regulamentada, Essa pessoa pode ocupar dois cargos públicos, sim, na área de saúde, tá certo? Com profissões regulamentadas. Sendo certo que essa acumulação, ó, sendo certo que essa acumulação também se aplica aos servidores em regime, né, de tempo integral. Então, você também pode acumular, sem problema, exceto se você ocupa um cargo de chefia, direção, né, assessoramento, tá certo? Cargos de chefia, função de assessoramento, não. Aí você não tem como acumular, tá certo? Tranquilos até aqui, ok? Muito bem. Do financiamento. Como é que o SUS é financiado? Através de que tipo de orçamento? De onde vem esse financiamento? Esse financiamento vem basicamente do orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, né, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários para a realização das suas atividades, de suas finalidades. Essas finalidades, não é, nós já estudamos, estudamos as finalidades da EBSER, por exemplo, não é, prestar serviço, natureza gratuita. Assim como o SUS, ações integradas de prestação de serviço de saúde, promoção, né, prevenção, assistência à saúde. Então, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social. Porque nós sabemos que a Seguridade Social, ela é composta de saúde, assistência e previdência. Então, o orçamento que vem aqui da Seguridade Social, ele é feito de acordo, não é, com a receita estimada dos recursos necessários à realização das finalidades. As finalidades do SUS, previstas nas propostas elaboradas, por quem? Pelos órgãos da Previdência, daqui, e da Assistência. Porque nós estamos falando dos serviços de saúde, tendo em vista as metas, as diretrizes, tá certo? Estabelecidas nas leis orçamentárias. Aqui, eu só quero que você saiba o seguinte, para a sua prova, estou sendo objetiva, estou querendo saber da sua prova. Aqui, eu quero que você saiba que o orçamento, o financiamento do SUS é feito basicamente pelo orçamento da Seguridade. Porque a Seguridade é amparada no tripé, saúde, previdência e assistência. Então, as propostas são elaboradas e são aí discutidas com os órgãos da Previdência e da Assistência Social. E, a partir daí, se destina o recurso da saúde, para o SUS, depois para a assistência e para a Previdência. Tranquilos até aqui, tranquilos. Nós temos também outras fontes, claro que nós temos outras fontes. São consideradas outras fontes, serviços que possam ser prestados, sem prejuízo da assistência à saúde. Porque a finalidade princípua do SUS é serviço de saúde. Mas se pode prestar outro serviço qualquer, isso também é uma fonte de receita. Ajuda as contribuições e doações que você vai fazer ao SUS, donativos. Alinações patrimoniais e vendas, um bem que seja inservível, que não sirva mais. Então, as alinações patrimoniais, rendimentos de capital, taxas, emolumentos, multas, preços públicos, arrecadados no âmbito dos processos, no âmbito das atividades realizadas pelo SUS, rendas eventuais. Luciana, taxas, multas, emolumentos, preços que nós pagamos. A gente paga um preço público. Aí você vai lá para a doutrina do diretor administrativo, serviços públicos, que tem como princípio a modicidade. Os serviços públicos, eles podem ser sim realizados, prestados e a gente pode eventualmente pagar um preço público módico. Então, uma taxa para usar um serviço, um emolumento, um preço público arrecadado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso também é recurso que vai para o cofre do SUS. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Atenção! As atividades de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e saúde serão cofinanciadas pelo SUS, viu? Tá certo? Ok? Isso aí é o quê? Conhecimento, desenvolvimento científico, tecnológico na área de saúde podem sim ser cofinanciadas pelo SUS. Aquele orçamento que vem lá da Seguridade Social. A gente pode aqui também, ó, financiar essas ações. Ações que vão fomentar pesquisa tecnológica, avanço científico, tá certo? Pelas universidades, ok? Tranquilos até aqui? Então, as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e saúde serão cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades, pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento, ou de origem externa, lembra? De origem externa e receita própria das instituições executoras. Tranquilos até aqui? Então, fomentar o conhecimento tecnológico e científico pode ser sim cofinanciado pelo SUS, como também pelas universidades, pelos orçamentos fiscais, pelo orçamento fiscal também, não tem problema. Aqui é a lei determinando, não é, essa diversidade na parte do financiamento, no que tange ao financiamento de conhecimento, de pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico. Tranquilos até aqui? Gestão financeira, os recursos do SUS, os recursos financeiros do SUS, eles precisam ser, não é, administrados, porque senão, gastar tudo, não vai ter como executar suas ações. Eles serão depositados em uma conta especial, tá certo? Em cada esfera de atuação, ok? São movimentados sob a fiscalização dos respectivos conselhos de saúde, que são órgãos de representação, não é, de participação, órgão de controle também, tá certo? Serão fiscalizados, não é, através dos conselhos de saúde, né? Os recursos financeiros do sistema de saúde, na esfera federal, esses recursos financeiros, originários, aqueles do orçamento da Seguridade Social, né, de outros orçamentos da União, orçamento fiscal, por exemplo, além de outras fontes, serão administrados por quem? Pelo Ministério da Saúde. Os recursos financeiros do SUS são depositados em conta especial, tranquilo, esse gasto, esse movimento é fiscalizado pelos conselhos de saúde, tranquilo. Mas quando se trata de recursos financeiros na área federal, do orçamento da Seguridade destinado à saúde na área federal, isso será fiscalizado, administrado pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Então, na esfera federal, os recursos financiados, originários, né, que são originários, né, do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, serão, ó, ó lá, ó, administrados pelo Ministério da Saúde, através de quem? Do Fundo Nacional da Saúde. Nessa distribuição dos recursos financeiros, da Seguridade Social, deverá ser observada a mesma proporção da despesa prevista para cada área, de cada área. Quais são as áreas? Saúde, assistência e previdência. Quando a Seguridade vai distribuir seus recursos para a saúde, para a assistência e para a previdência, nessa distribuição nós vamos observar a mesma proporção da despesa prevista em cada uma de suas áreas. Tranquilos? Tranquilos até aqui? Muito bem. Bom, quais são os critérios a serem observados? Quais são os critérios a serem observados no estabelecimento de valores, né, a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Município? Quais são os critérios que eu tenho, né, para distribuir os valores do orçamento para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, a fim de que eles, né, executem suas ações de saúde? Primeiro, o perfil demográfico da região. Quanto maior o perfil demográfico, quanto mais gente, teoricamente, esse município, esse estado deve receber mais, a fim de que se aplique esse recurso, o que? Na área exata. Que área? Área da execução do serviço de saúde. Outro perfil, outro perfil é o perfil epidemiológico da população a ser coberta. Quais são as doenças? Quais são os fatores que influenciam na disseminação de doenças daquela região? Então, o perfil epidemiológico. Quanto mais grave, quanto mais grave as doenças, quanto mais graves as doenças, um pouco mais de recurso, a fim de combatê-las. Tranquilos os fatores que causam essas doenças. Tranquilos até aqui as características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, não é? Qual é a quantidade de centros de saúde? Qual é a quantidade de hospitais de referência naquela localidade? Se aquela já tem o suficiente, ou pelo menos o considerado suficiente, vamos investir em uma outra que já não tenha tanto assim. Outro critério para determinar, para se destinar este recurso, é o desempenho técnico, econômico e financeiro do ano anterior, do período anterior. Porque se eu destinei um recurso e esse recurso não foi bem administrado, tenha santa paciência. O recurso financeiro tem que ser bem administrado, bem alocado, a fim de que as ações do SUS sejam devidamente executadas. Também os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estadual e municipal. Os níveis de participação do setor saúde nos orçamentos municipais e estaduais. Porque nós temos também orçamento municipal e estadual. Se aquele estado é um estado rico, então nós vamos tentar direcionar um pouco mais de recurso para aquele que não tenha tanto recurso na área orçamentária direcionada à saúde. Tranquilos até aqui? Muito bem. A previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Esse plano deve ser elaborado com base nas diretrizes do SUS, com base nas diretrizes que são elaboradas nos fóruns, nos conselhos, com base em tudo aquilo que foi definido para institucionalizar a aplicabilidade, para materializar, melhor dizendo, a aplicabilidade da política de saúde no nosso país. Então, previsão do plano quinquenal de investimento, tem que estar lá a previsão de quanto é que vai ser investido na área de saúde. Também é outro critério, o critério de ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Se você foi ressarcido, se você atendeu, se você prestou serviço a uma outra entidade, a uma outra esfera de governo e se você foi ressarcido, está certo? Por isso, não pode haver convênio entre os municípios, por exemplo? Então, se você presta um serviço a um outro município, ok? Que não tem essa capacidade e você foi ressarcido por ter prestado este serviço, município A, município B, A presta serviço a B e se B ressarce a A. Então, o nível de ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Atenção, atenção! Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório processo de imigração, existem municípios que estão sumindo, não é? Existem municípios que estão sumindo, as pessoas estão indo para outros centros. Então, nos casos de estados e municípios sujeitos a um notório processo de imigração, os critérios demográficos mencionados na lei, não é? Primeiro, não foi o perfil demográfico? Não foi o perfil demográfico? Não foi? Então, neste caso aqui, de notória migração, processo migratório notório nos estados e municípios com processos de imigração notórios, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados naquele estado, naquele município. Porque você sabe que a justiça eleitoral tem todo aí um critério de observação de seus eleitores. A justiça eleitoral tem todo um critério para saber quem é eleitor daquele estado, daquele município, daquela zona eleitoral, daquela sessão. Então, se eu tenho alguma dúvida acerca do perfil demográfico de um determinado município ou de um determinado estado, eu vou buscar auxílio onde? Na justiça eleitoral. Tranquilos até aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Luzinha, e a prova? Hoje a gente não fez prova nenhuma, vai fazer agora. E a prova pede, com base na lei 8080, artigo 15, a União, os estados, o DF, os municípios, exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Aquela competência comum. Lembra? A competência geral, a competência comum. Um, a administração dos recursos orçamentários e financeiros, a administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados a cada 10 anos à saúde. Dois, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Três, elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Serviços privados de relevância pública. Definir as instâncias e mecanismos de controle e avaliação referentes ao poder de polícia sanitária. Polícia sanitária. Polícia, aqui, sanitária. Vamos ver? Foi o que você marcou? Foi o que você marcou? Pausou aí? Pausou? Deu a sua pausa? Deu a sua pausa? Bom, serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância, beleza. E acompanhamento e avaliação, né? Divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Não é? A cada 10 anos está errado. Definir as instâncias e mecanismos de controle da polícia sanitária está errado. E nós vimos que existe sim participação, pode sim haver a participação de instituições privadas, de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, na realização dessa execução, na execução de serviços de saúde. Portanto, resposta certa, letra B, alternativa, itens 1 e 2 é a resposta, portanto, correta. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Questão número 2. Leia o trecho abaixo e em seguida assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente as lacunas. De acordo com a lei 8080, compete a direção nacional, lembra que eu falei? Tracinho, tracinho, tracinho. Normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde em articulação com os demais órgãos governamentais. Então, compete a direção nacional do SUS, tracinho, 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 normas e participar da execução da política nacional. Que tracinho, tracinho é esse aí? Parou, pausou, foi lá ver o inciso 10 do artigo 16, foi? Você foi lá? Muito bem. Com certeza, formular, avaliar e elaborar. Formular, avaliar e elaborar. Vê artigo 10, vê inciso 10 do artigo 16. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Vamos lá? Questão número 3. A direção nacional do Sistema Único de Saúde SUS compete, exceto, compete, exceto, ou seja, ele quer o errado. Direção nacional. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde respeitadas, as competências estaduais e municipais. Isso aqui com certeza deve ser, né? Se está respeitando o estado e o município, só pode ser a união, não é? Fazendo isso. Letra B, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Letra C, gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. Letra D, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Letra E, estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos e substâncias e serviços de consumo e uso humano. pausou, volto, olha se você não pausou, não é? Aí eu vou ficar triste. Olha, eu estou aqui, eu estou de olho em você, tá certo? Qual é a resposta errada? Qual é a resposta errada? Fatalmente, a resposta errada é a letra C. Eu quero uma competência que não seja do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde. Essa, essa gerência aqui, essa gerência aqui, compete à direção municipal e não ao órgão de gestão, de direção nacional, e sim o órgão de direção municipal. Portanto, isso está errado. Olha aqui o comentário. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros é competência da direção municipal. Gerir é competência da direção municipal. Outro, de acordo com o capítulo 5 do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, a Lei 8080 atualizada é incorreto, da Lei 8080 atualizada, é incorreto afirmar que, incorreto afirmar que, caberá à união com seus recursos próprios financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Letra B, apenas as instituições não governamentais poderão atuar completamente, é completamente mesmo, é completamente mesmo, eu pensei, mas apenas as instituições não governamentais poderão atuar completamente no custeio e execução das ações. Letra C, o Sistema Único de Saúde, SUS, promoverá a articulação do subsistema instituído por esta lei com os órgãos responsáveis pela política indígena do país. Letra D, o subsistema de atenção à saúde indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Qual é a resposta errada? Qual é a resposta errada? Você marcou o quê? Voltou? Com certeza você marcou a letra B. Apenas as instituições não governamentais poderão atuar completamente no custeio? Não, não, não. Isso está errado. Você pode ver o artigo 16 da Lei 8080, que determina que os estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente. Ele botou até completamente. Está vendo que estava errado? Estava errado isso aqui. Mas isso aqui foi tirado da prova, foi escrito errado. De forma complementar. Completamente, eu achei meio estranho mesmo. Então, está toda errada mesmo. Está certo? Tranquilos até aqui? Resposta, portanto, errada. Letra B. Letra B. Questão número 5. A respeito do subsistema de atendimento e internação domiciliar, julgue os itens abaixo. O atendimento e a internação domiciliares atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, não sendo necessária a concordância do paciente e de sua família. 3. O atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes multiprofissionais. Pausou? Voltou? Vamos lá. Número 1 e número 3. Portanto, seria a alternativa correta. O atendimento e a internação domiciliares atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. E o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares. Portanto, resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C. Veja aí o item 19 ali, parágrafo 3º da nossa lei 8080. Tranquilos até aqui? Muito bem. Parece chato no início, mas o importante é acertar. Vamos lá? Questão número 6. O controle social do orçamento da saúde... Do SUS. Desculpa, ia falar do SUS. O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo que é de responsabilidade... TAM, TAM, TAM. Acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando. Vamos lá? O controle social do orçamento da saúde está previsto na legislação do SUS, sendo certo que é de responsabilidade... TAM, TAM, acompanhar a aplicação desse orçamento, deliberando e fiscalizando. De quem é a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar esse orçamento? Lembra? Nós falamos há pouco. Ó, com certeza, dos conselhos de saúde. Artigo 33 da nossa lei. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde SUS serão depositados em uma conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Resposta, portanto, certa. Resposta, portanto, certa. Letra B. A letra B seria a resposta correta. Número 7. Segundo o artigo 16 da Lei Federal 8080, a direção nacional do Sistema Único de Saúde compete participar na formulação e na implementação das políticas, exceto, eu quero a questão errada. Quero a questão errada. Qual é a questão errada? Pausou? Voltou? Muito bem. Não é? Formulação e implementação das políticas de educação corporativa na saúde. Tenha santa paciência. Isso aí não tem nem o que se discutir. Não é? Nunca foi, o artigo 16 nunca, nunca, em momento algum, está prevendo essa atuação aqui. Portanto, resposta errada, letra D. Resposta errada, letra D. Sétimo, questão. Oitava. Com relação à legislação do SUS, que dispõe sobre a participação da comunidade na sua gestão, marque a alternativa incorreta. Deu uma olhada? Pausou? Muito bem. E aí? Pausou? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Muito bem. Se você pausou, você viu que a resposta certa é a letra C. É a letra C, quer dizer, na verdade, a resposta errada. Essa legislação prevê que a representação dos usuários no Conselho de Saúde e nas conferências de saúde será obrigatória e paritária em relação a cada um dos demais segmentos sociais representados a saber. Setor público e setor privado? Não, nós temos o outro setor também, o dos usuários, então não é só setor público, setor privado. Isso está o que está errado. Temos os usuários, temos os prestadores, temos o governo. Então, questão errada, letra C. Questão errada, portanto, letra C. Número 9, questão número 9. Força aí, viu? Você não está me dando força, então você tem que me dar força aqui também. Eu te dou daqui, força, e você também dá aí. Ó, firmes e fortes. Vamos lá? Questão número 9. Quanto ao planejamento da saúde, assinale a alternativa correta. Pausou? Olha lá. E aí? Pausou? Fez a questão? Muito bem. Se você leu a questão, você viu que você está pedindo aí a questão correta. A questão está aí pedindo a questão correta. A resposta correta. A resposta correta, letra B. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado. E do nível local até o federativo. Ouvindo os respectivos conselhos de saúde, né? Afim de compatibilizar as necessidades das políticas de saúde com as disponibilidades dos recursos financeiros. E, finalmente, questão número 10. Questão número 10. Número 10. Assinale a alternativa correta. A assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, não faz parte? Errado. Vou nem ler o resto. A colaboração na proteção do meio ambiente e a orientação alimentar não são campos de atuação do SUS? Errado. Letra C. A vigilância nutricional e a formulação e execução da política de sangue não são campos de atuação? Péssimo. Fatalmente, a resposta é a letra D. A colaboração na proteção do meio ambiente e do trabalho está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, não sendo essa atribuição exclusiva do Ministério do Trabalho e Emprego, não. Porque se está também inserida na atribuição do SUS, então isso não é exclusivo do Ministério do Trabalho. Tá certo? Tranquilos até aqui? E muito bem, muito bem, chegamos ao final da nossa revisão objetiva acerca da Lei 8080. Eu vou aqui, ó, pegar minha aguinha de coco, porque a aguinha de coco faz bem, ó, pra garganta, não é? Água de coco hidrata, não é? O nosso organismo, já que nós estamos falando de saúde. Toma um pouquinho? Hum, delícia! E eu espero ver você nas próximas aulas. Fiquem com Deus, firmes e fortes aí, qualquer dúvida, professora Luciana Medeiros, arroba gmail.com, lá no Face, Luzinha Medeiros. Tá certo? Um beijo e até mais!